Um grande bem, precioso bem, eu recebi o Criador Que me chamou, me revelou, por compaixão o Redentor O Seu querer eu compreendi, e pecador eu me senti Meu coração se quebrantou, todo o meu ser se transformou Eu sou feliz, bendigo a Deus, com salvação me agraciou Que grande bem, precioso bem, eu sirvo a Deus, um formador Que para si, me separou, remido sou do Salvador Purificou o meu coração, me concedeu o Seu perdão Até o fim do meu viver, Seu santo amor anunciarei Com a unção do Criador, de todo mal me afastarei É grande bem, precioso bem, viver na fé Ter paz com Deus, participar com os fiéis dos eternos Os tesouros seus, sou muito feliz Pois alcancei, lugar dos céus, por Cristo e o Rei A Deus o Pai e a Jesus Exaltarei com todo amor O galardão receberei Das santas mãos, o Rei de Deus Julga-me, Senhor, cruzando o Tua lei Confiando em Ti, jamais vacilarei Venho, ó Deus, com o Teu falar Minha alma sustentar Quero em justiça Sempre caminhar Sempre caminhar Teu Espírito, ó Senhor Tudo pode investigar Nada posso Te ocultar Pois com Teu divino olhar Pois com Teu divino olhar Vejo os céus e a terra Sábio Criador Diante dos meus olhos Teu favor está Bem-aventurança Que igual não há Quero, ó Deus, Te agradar E Teu reino alcançar Vem com a palavra Vem com a palavra Me purificar Teu Espírito, ó Senhor Tudo pode investigar Nada posso Te ocultar Pois com Teu divino olhar Vem com os céus e a terra Vem com os céus e a terra Sábio Criador Em caminho plano Os meus pés estão No caminho que conduz A salvação Nas congregações Nas congregações, ó Deus Contarei os feitos Teus Posto com celestes Os pecados meus Vem com os céus e a terra 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 A providência A providência do meu grande Rei Vem com os céus e a terra 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 É morar sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei a formosura do meu criador Ele me esconderá quando vier a tentação Protegidos se estarei sempre debaixo do seu pavilhão Para o céu machemos, fique sem temer Nada nesta mancha pode nos deter Com valor machemos, quem impedirá Cristo, nossa força, seu poder nos dará Machemos para o céu morada do Senhor Olhando bem e atento para o revento Machemos com valor a pátria celestial Lá desfrutaremos vida eterna Para o céu machemos, cheios de amor Do amor de Cristo, nosso condutor Com valor antero, sempre em união Para a eterna glória celeste e céu Machemos para o céu morada do Senhor Olhando bem e atentos para o revento Machemos com valor na pátria celestial Lá desfrutaremos vida eterna Lá desfrutaremos vida eterna Para o céu machemos, sem esmurecer Pela fé podemos todo mal vencer Cristo fortalece, sem esmurecer Cristo fortalece nosso coração No eterno repouso nos dará galardão Machemos para o céu morada do Senhor Olhando bem e atentos para o revento Machemos com valor a pátria celestial Machemos com valor a pátria celestial Lá desfrutaremos vida eterna Legenda Adriana Zanotto